O que nasceu este grande, é nosso futebol, nossa paixão Eu sou o Lula Verdense, e quero ver você sempre campeão O que nasceu este grande, é nosso orgulho, futebol, nossa paixão Eu sou o Lula Verdense, e quero ver você sempre campeão O que nasceu este grande, é nosso orgulho, futebol, nossa paixão E tudo de cor na arquibancada, nós estamos contigo por onde for Sou Lula Verdense, de encantos mil, do sul ao norte, do meu Brasil És glorioso, de encantos mil, do sul ao norte, do meu Brasil Teu verde representa as mapas, teu manto branco que dá paz ao torcedor Grito de cor na arquibancada, nós estamos contigo por onde for Sou Lula Verdense, de encantos mil, do sul ao norte, do meu Brasil És glorioso, de encantos mil, do sul ao norte, do meu Brasil O que nasceu este grande, é nosso orgulho, futebol, nossa paixão Sou Lula Verdense, e quero ver você sempre campeão O que nasceu este grande, é nosso orgulho, futebol, nossa paixão Eu sou o Lula Verdense, e quero ver você sempre campeão O verde representa as mapas, teu manto branco que dá paz ao torcedor Grito de cor na arquibancada, nós estamos contigo por onde for Sou Lula Verdense, de encantos mil, do sul ao norte, do meu Brasil És glorioso, de encantos mil, do sul ao norte, do meu Brasil Música 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 Música